Boa tarde, vamos chegar nessa hora do evento, é a última palestra e a gente tem a energia para acompanhar, acho que todo mundo aqui é vitorioso. Bom, eu vou falar sobre respostas de incidentes na equipe Google SRE, esse sou eu, meu nome é Daniel Vanhan Colchete, o meu e-mail é vhan.google.com e eu estou há dois anos e meio no Google, eu participei da equipe de Big Table SRE por um ano e meio, então se alguém quiser conversar hoje ou amanhã sobre Banco de Dados de Larga Escala, eu adoro o assunto. Eu estou na equipe de Ads SRE, tem mais ou menos um ano, ah, tem mais de um ano, tem um ano, e eu também participo da equipe de treinamento de novos SREs no Google e um dos treinamentos, eu sou um dos autores desse treinamento. Antes, o meu tempo no Brasil, eu fui diretor da Mave Tecnologia, que é uma empresa de BH por 14 anos e hoje eu moro na Irlanda, aqui é o Cliffs of Moher, eu recomendo para todo mundo, é muito legal. Gente, esse é o teste que, para mim, avalia qual é a sua resposta natural de um incidente, porque é aquela hora que a porta do elevador está fechando e alguém aparece e quer entrar no elevador, e você tem três segundos para acertar o botão. Eu sempre erro. Então, é... É, põe a mão na frente da porta. Mas é aquela coisa, na hora que o incidente acontece, a nossa resposta natural, para a maioria, ou eu vou dizer pelo menos para mim, ela é sempre muito prejudicial à resolução do incidente. Então, é... Esse teste do elevador, para mim, é se você está nesse grupo da maioria ou não. Eu estou. O que a gente observa num incidente que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode fazer, mas que ela tem essa resposta natural? Primeiro, é um foco muito grande no problema técnico. A aplicação está reiniciando, o microservice está reiniciando, e aí o engenheiro, ele vai lá. Eu vou descobrir porque é que isso está reiniciando. Eu vou achar o bug e eu vou conseguir corrigir esse bug. Mas, às vezes, ele está reiniciando, mas não tem nada a ver com o problema que está afetando o usuário. E aí a gente fica naquele foco, né, da questão técnica, e você não olha para o problema de forma ampla. E isso acaba aumentando, né, a sua resposta, o seu tempo de resposta para o incidente. E aquele engenheiro que está lá ocupado, tentando descobrir por que a aplicação está reiniciando, por que o microservice está reiniciando, ele está ocupado demais para se comunicar bem. E você tem seus stakeholders, você tem seus líderes de negócios, você tem seus clientes que querem saber o que está acontecendo, mas aquela pessoa que está no incidente está ocupada. você vai interromper, né, e aí essa pessoa não comunica bem, e ações que as empresas, que a sua empresa poderia tomar, ações que seus clientes poderiam tomar, se eles soubessem do que está acontecendo, a gente acaba não tomando. Um incidente que era para ser ruim, passa a ser péssimo, porque você está ocupado demais, né, para se comunicar. E tem o caso de quem quer ajudar. Eu estou chamando ele de avulsos. Porque, assim, o cara, ele vem com a melhor das intenções. Ele vai, senta, às vezes senta do seu lado, ou às vezes está em outra sala, aí ele loga no sistema, ele começa a olhar log, mas de forma totalmente descoordenada. Então, ele é um recurso do incidente, porque a empresa está pagando a hora dele para olhar naquele incidente. Às vezes ele acha a causa, mas ou ele acha o detalhe que, se você for passar para o outro cara que está olhando, ou para a outra moça que está olhando, aí você resolve o incidente, mas como não está coordenando, acaba sendo um desperdício. E é um recurso que a empresa está gastando no incidente. Mas, a pessoa tem a melhor das intenções, mas, e é a nossa resposta natural, você vê o problema acontecendo, você quer ajudar, mas acaba não sendo a forma mais eficiente. Então, a gente tem que ter uma forma melhor de reagir a incidentes, e o Google, ele tem um protocolo de incidentes, que a gente treina todos os SREs, e eu vou falar sobre esse protocolo. Bom, antes, eu quero dar um exemplo real, e eu consegui aprovar a divulgação, assim, muito legal, da gente vir falar de um incidente grave que aconteceu dentro do Google, e o meu objetivo é fazer vocês acreditarem que a pessoa que estava no incidente, ela se sentiu pressionada, que toda a equipe, toda a empresa estava de olho nisso, então, eu tentei achar o caso mais crítico recente, que eu sei que aconteceu no Google, e foi o incidente de rede 18.012, que na prática, o Google Cloud estava fora do ar por um tempo. Então, sim. Se você... Porque é muito fácil falar, o Google tem um milhão de data centers, então a gente vai jogar o tráfego para lá, então os incidentes não são graves, mas tem incidentes graves, e quem está atuando naquele incidente, ele sabe a pressão que está. E eu quero que vocês observem isso, sobre como que é o Google SRE visto de fora, e depois nós vamos ver como é que é o Google SRE visto de dentro, que é o protocolo. Gente, isso aqui é como que a infraestrutura do Google funciona. 90% das aplicações tem essa arquitetura aqui. A gente tem um front-end, que se você abre uma conexão TCP com o Google, você está conectando nesse front-end, chama GFE ou GFI. Quando você vai no Google.com, você está conectando no GFI, quando você manda um e-mail para o Gmail, quando você abre uma conexão em MAP, quando você manda uma API para o Google Cloud, tudo é o GFI. E o GFI fala com a aplicação interna. Bom, aconteceu um problema nesse GFI, ou seja, um dos componentes mais críticos da infraestrutura do Google, pago. E o que aconteceu? Então, eu peguei o post-mortem público, eu recomendo que todo mundo leia post-mortem. A melhor coisa que tem é aprender com ele dos outros. Eu faço isso pelo menos uma vez por mês. Todas as falhas que acontecem dentro do Google, eu leio post-mortem, porque eu não quero repetir o mesmo erro, embora eu possa. Todo mundo erra. Bom, então, no post-mortem desse caso, que foi divulgado publicamente, está lá, os balanceadores de carga tiveram taxas de erro elevadas entre 33% e 87% durante 32 minutos. 33% de taxa de erro, 87% de taxa de erro, o sistema parou. Não tem cliente que vai achar que o Google Cloud está no ar. Tá, isso aqui foi respeito ao Google Cloud. E a causa, eles colocaram que novas funcionalidades foram introduzidas no código-fonte da segunda camada de GFIs sem serem ativadas. O que você imaginar de camada de proteção contra a falha, de teste, de processo, etc., o que for possível fazer, esse GF tem. Ele é um componente tão antigo, tão crítico na infraestrutura do Google, que a implantação dele é especial, a área de teste dele é especial. É tão crítico que não é uma questão de budget, não é uma questão de orçamento você melhorar a confiabilidade desse sistema. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo assim o sistema vai cair. Mesmo assim você vai ter um incidente. Você vai se preparar o máximo possível, você vai ter um grande incidente, vai ser aquela questão vergonhosa para a sua empresa e você vai estar lá na frente e você vai tomar o peixe. Então, não existe perfeição. Uma das funcionalidades continha um bug que não foi detectado nessa implantação inicial. Então, esse segundo parágrafo teve algum desenvolvedor da equipe do GFI que estava fazendo funcionalidade nova e estava comitando o código. Só que não ativavam. Então, todas as camadas de proteção não detectaram um bug porque ele estava desativado. De repente, esse código está rodando em todos os datacenters de forma global e alguma coisa acontece que de repente começa a estourar o bug globalmente. Então, assim, você é o cara que tomou esse peixe. Existem muitos desenvolvedores colocando funcionalidade nova. Pode ser uma dependência. Pode ser um problema de rede. Pode ser que um país bloqueou o Google. Pode ser tanta coisa. Como que a gente consegue dar um tempo de resposta de 32 minutos num caso tão crítico como esse? E esse é o meu caso preferido. Eu estava na Califórnia nesse dia e uma das pessoas que participou desse incidente, esse protocolo que eu vou mostrar, depois foi dar um treinamento comigo para a equipe de SRIs novos. Eu vou comentar a parte do processo que é interessante, essa saída do incidente. Só uma timeline. Meio dia 17 começa o incidente. Alguma coisa aconteceu. O problema começou a acontecer. Os SRIs foram acionados no meio dia 19. 25 minutos depois, a causa raiz tinha sido descoberta e uma nova versão do GFI e estava disponível. 5 minutos depois, a taxa de erro já estava caindo. Em meio dia 55. 32 minutos depois, ou... É, tem alguma conta errada aqui. 37 minutos depois, o início do incidente, 38, foi o fim do incidente. Acho que 32 minutos é quando a taxa de erro caiu. Bom, essa foi a perspectiva de fora. você pode ter certeza que quem estava de fora tinha essa ansiedade de saber o que está acontecendo. Os clientes do Google Cloud estavam com essa ansiedade. Os SRIs estavam. O que aconteceu nesse meio do caminho e como que a gente consegue resolver isso em 32 minutos. E vem o processo de gestão de incidentes. E aí. Olha, tem uma agência nos Estados Unidos que se chama FIMA. O que é um incidente para eles? É um furacão, é um ataque terrorista, é uma grande inundação. Todo grande incidente natural, todos os grandes desastres que acontecem nos Estados Unidos, eles vão atuar. E todos os problemas de reação natural a um incidente, eles tiveram que enfrentar isso duas, três décadas atrás para não falar mais. Então, o Google foi nessa agência e falou assim, poxa, como que vocês lidam com o incidente? Como que vocês fazem uma equipe ficar bem coordenada? Como que vocês lidam com a questão da resposta natural? E o Google foi e pegou o modelo que eles aplicam e aplicou dentro da Google. Então, é daqui que vem o protocolo. Primeira coisa, e é uma coisa muito importante para a questão de eficiência, uma separação de responsabilidade em cadeia. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, se você está o responsável por avaliar a rede, você vai colocar 100% do seu foco na área de redes. Se eu estou o responsável por avaliar banco de dados, eu vou colocar 100% do meu foco na área de banco de dados. Um não dá palpite na área do outro. Um não interfere na área do outro. Primeiro, porque você tem que focar. E segundo, porque eu não quero ficar adivinhando o que o outro está fazendo. Então, essa separação, ela dá uma autonomia para cada pessoa envolvida no incidente. O segundo ponto, gente, a gente é ser humano. Você tem seus limites. Então, você está sobrecarregado, divide. Um incidente numa equipe de Google SRI, você tem a autoridade de chamar qualquer pessoa, não importa o que ela esteja fazendo naquele momento, para atuar no seu incidente. Então, se você estiver sobrecarregado, que você não é o super-homem, você não tem que mostrar para ninguém que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha, divide. Divide a tarefa. E quando você dividir, segue as regras anteriores. Você vai mexer com rede, você vai mexer com banco de dados, você vai mexer com sistema, você vai investigar isso, você vai investigar aquilo. E um ponto que eu não coloquei aqui, você reporta para uma pessoa só no incidente. Uma pessoa responsável por acompanhar o que você está fazendo. é... Então, essa separação de cadeia começa por aí. Tá? E aí, quando você faz essa separação de responsabilidades, é natural surgirem papéis. Então, lembra que o engenheiro, ele quer focar porque o servidor está reiniciando. E você quer que ele foque nisso. Ele é um engenheiro, ele é o melhor cara que você tem, a melhor pessoa que você tem para resolver esse problema. mas você precisa ter alguém que tenha essa visão ampla, o big picture, que o pessoal gosta de falar, sobre o incidente. E aí, você declara o comandante de incidente. Se você voltar no slide aqui, o incidente commander, a gente copiou. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o comandante de incidente, ele tem a visão abrangente e ele que delega as tarefas. Se você não delegar, é você que faz. E vai ter incidente que ele só tem um comandante de incidente. Ele é pequeno o suficiente que uma pessoa consegue lidar. Vão ter incidentes que vão ter dezenas de pessoas. E aí, o comandante de incidente, ele precisa entender o que está acontecendo. um outro papel que você pode ter é o líder de operação, que é a pessoa que vai olhar o sistema e vai ver os logs e vai ver os gráficos e vai tentar analisar o que está acontecendo. E ele também pode delegar. Então, esse caso que eu falei, vai ser o líder, vai ser o responsável pela rede, o responsável pelo banco de dados. Esse seria o líder de operação que ou faria, ou ele faz a análise e ele fica 100% focado nessa análise ou ele delega. E essa pessoa, ela tem que ficar sem ser interrompida, ela tem que ter condição de foco e ela tem que ter os recursos à mão. E é uma coisa que o comandante do incidente cuida. Um ponto importante, só a equipe de operação toca no sistema. A última coisa que você quer é ficar pensando se a mudança que eu vou fazer vai colidir com a mudança que a outra pessoa está fazendo ao mesmo tempo. Então, para tudo, ninguém faz mudança, só o líder de operação ou a equipe do líder de operação. Se você só conseguir lembrar de uma coisa nessa palestra, eu quero que você se lembre do líder de comunicação. Eu, quando eu sou um comandante de incidentes, o primeiro papel que eu delego é o líder de comunicação. Por quê? Porque essa é a pessoa que vai ser interrompida, essa é a pessoa que está comunicando o Estado, eu só preciso contar o que está acontecendo uma vez e eu posso concentrar no problema. Então, ele vai ficar atualizando os stakeholders, solta uma atualização de 15 em 15 minutos, ele me pergunta uma vez, ou pergunta para o comandante de incidentes, pergunta para o líder de operação uma vez o que está acontecendo e ele avisa todo mundo. quando ocorre qualquer incidente no Google, um líder de comunicação publica naquele quadro de status. Olha, está acontecendo um problema que a gente está investigando. A gente não sabe nada sobre o problema, mas a gente acha que está acontecendo um problema. Daqui a 15 minutos a gente sabe um pouco mais. Então, o que está acontecendo é esse papel de líder de comunicação que ele está acompanhando a resolução do incidente. Incidentes grandes justifica você ter um líder de planejamento, que é aquela questão. Você não sabe o que está acontecendo. Então, você começa a mexer. Você vai derrubar uma coisa aqui, volta uma versão ali, você tem que fazer a sua depuração. Você não sabe, se você soubesse a causa do incidente, você resolvia, mas você não sabe. Então, vai ter muita coisa que você vai fazer que é um caminho que não vai dar em nada. Mas você tem que, alguém tem que lembrar depois de fazer a limpeza. Então, esse é o papel do líder de planejamento. Ou então, ele traz a janta. Eu vou falar sobre transferências no próximo slide. Ele é a pessoa que coordena as transferências de responsabilidade. Então, ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui tem capacidade infinita. Ninguém aqui precisa provar que tem essa capacidade infinita. Chega uma hora que você está cansado. Você vai parar e transferir a responsabilidade de trocar o incidente. No caso da equipe Google, essa hora tem um limite que é a transferência entre as cidades. O Google SRE está sempre em duas cidades em fuso horários diferentes. Então, quando está chegando noite para uma equipe, é manhã para outra que vai continuar a tocar o incidente. Se você não tem as duas cidades, você está cansado, passa para alguém. A pessoa é tão capaz quanto você. Passa o incidente para a próxima pessoa e isso é o que a gente chama de transferência de papéis. Você pode transferir o líder da operação, você pode transferir o líder de comunicação e você pode transferir o líder do incidente, o comandante do incidente. Tentar não ser herói é importante. E nessa transferência, ela nunca é implícita. Ela é sempre explícita. Eu estou transferindo para você, você concorda? Sim ou não? Tudo bem. A partir de agora, ele é o comandante do incidente, eu vou para casa sabendo que tem uma pessoa cuidando do incidente, eu não estou preocupado com isso mais e eu vou descansar. Porque pode ser que amanhã de manhã eu tenha que continuar o trabalho e eu quero estar descansado. Então, essa transferência te ajuda também a desligar do assunto. e uma última dica, gente, que é uma boa prática, é você ter um documento que você está colocando tudo o que está acontecendo lá. Porque durante o incidente, você está preocupado em trazer o sistema de volta. Você não está preocupado em documentar as coisas direitinho. Então, a gente gosta de fazer um documento de estado do incidente, você vai, você deu um comando no Shell, você vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V, você fez isso, você investigou isso, não deu nada, sei lá, bate a mão no teclado de qualquer jeito e comunica de alguma forma. O objetivo não é ficar bonito, o objetivo é só você ter essa informação lá. Depois que o incidente acabar, você vai ter tempo para voltar nesse documento e entender o que você fez no incidente, como você poderia ter feito melhor e aí você vai começar a fazer o seu post-mortem. Mas, nesse momento do incidente, você quer estar passando isso lá. E aí, para outras pessoas poderem ver, é legal você ter um resumo, quem é o comandante, quem é a cadeia de comando do incidente, quem são os líderes e quem está cuidando de o quê. Você está mexendo nesse documento o tempo todo, é um histórico, às vezes você vai colocando página atrás de página e fica uma bagunça. Mas você não quer ter burocracia para editar esse documento e no final você vai conseguir usar a informação que está lá. Essa é uma dica legal. Esse é o protocolo. Se vocês quiserem fazer a versão de vocês, vai lá no site da FIMA ou o livro do Google SRE tem esse protocolo em detalhes. Para você implementar esse protocolo na sua empresa, aqui são as dicas que eu queria dar. Primeira coisa, estabeleça as prioridades. Você primeiro, você quer mitigar o incidente, quer fazer com que o dano que está acontecendo para o seu usuário pare de acontecer. Então, essa é a sua prioridade número um. Sua prioridade número dois é coletar evidências que você vai usar depois para corrigir o bug ou o que for. Mas essa é a prioridade número dois. Então, conversa dentro da sua empresa e já traz esse consenso porque na hora que chegar a execução do incidente é melhor se essa discussão não acontecer na hora do incidente. o que reforça a questão do estar preparado. Então, eu quero ter um documento de estado. Qual é o template desse documento? O que eu já posso deixar bonitinho para na hora que o incidente começar a gente simplesmente colocar os dados lá? Eu vou mandar um e-mail para todo mundo? Como é que vai funcionar a comunicação? O que as pessoas que vão receber a comunicação quer ser informada? Então, o que você puder resolver essas questões antes do incidente melhora para você ter foco só no incidente? Gente, vocês contrataram o seu S3, vocês contrataram o seu DevOps, vocês contrataram o seu engenheiro. Ele foi para o page, ou seja, ele foi on-call. Agora, você confia na pessoa. Se começou um incidente grande e é ele que está no comando, a gente confia absolutamente na capacidade dele de entregar. Porque, se você não fizer isso, primeiro, que o erro foi antes, não é durante o incidente que você vai resolver. E, segundo, você cria um ambiente muito negativo para aquela pessoa. Ou você cria um ambiente muito negativo para os próximos incidentes. Então, você confia na sua equipe. Gente, fazer melhor, depois que você está olhando, depois que o incidente acontecer, você vai sempre identificar 10 mil coisas que você poderia ter feito melhor. E, no próximo incidente, você vai estar melhor preparado. Mas, naquele, você confia na sua equipe. Isso é importante. Durante o incidente, às vezes, é legal você parar e se perguntar assim, como é que eu estou me sentindo? Será que eu estou cansado? será que eu estou ansioso? Será que eu estou tomando decisão bem? Então, essa questão da introspecção é legal você, às vezes, levantar a cabeça do monitor e dar essa analisada que isso também leva a resoluções mais rápidas. O caso que eu falei do servidor que está reiniciando, nessa parada, dá uma pensada se não era melhor ir por outro caminho, porque existe uma armadilha mental que a gente tem que você toma uma decisão achando uma coisa, aí você toma outra, aí você descobre que essa coisa não é verdade mais. Mas você continua daqui, você não lembra que você tinha uma escolha aqui no início. Então, assim, às vezes você tem que se levantar e, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Pratique então, faz um exercício de incidente. É super legal porque não tem pressão. E quando acontecer um incidente de verdade, as pessoas estão melhor preparadas. Então, gente, nós vamos de brincadeira fingir que tem um incidente. Você é o comandante de incidente, o que você faz? No Google a gente chama isso de Will of Misfortune. Que é o que a gente... A roda da... Esse é a roda da sorte e a roda do azar. Coloca um monte de incidente lá, roda a roda e o que cai e você é o comandante daquele e você não sabe e você vai treinar o que você faria. E a pessoa que conhece o incidente vai te passando as informações, etc. A questão... Outra questão também é a troca de papéis. Então, o comandante do incidente, ele não é a pessoa mais experiente da equipe. Ele é a pessoa que é o comandante daquele incidente. O líder opressional ele não é a pessoa com maior expertise técnica. Ele é qualquer pessoa da equipe, de preferência cada vez uma diferente. Porque o que você quer é uma equipe forte. Você não quer uma pessoa forte. Você quer que a sua equipe seja uma equipe boa para lidar com incidentes. Então, essa troca, não vamos ter o super-herói do incidente porque é outro antepadão. É isso. Eu tenho mais dois recadinhos. Olha, meu tempo está certinho. Eu tenho mais dois recadinhos, duas coisinhas. Primeira, gente, os livros do Google SRE estão disponíveis online para você ler de graça. E existe uma versão em português do primeiro. Eu, quando eu entrei no Google, eu ganhei esse livro. A gente realmente vive o que esses livros te escrevem. E, igual foi o comentário na palestra da manhã, o workbook é bem mais prático. Ele falou, esse era o problema e foi assim que a gente resolveu. Então, vale a pena dar uma olhada. A segunda coisinha é, existe essa pesquisa que se chama State of DevOps, que é uma pesquisa feita mundialmente, uma vez por ano, foi por uma empresa que se chama Dora. E o Google comprou essa empresa recentemente. Então, estou aqui pedindo que vocês participem. Eles divulgam o relatório para todo mundo, mas o objetivo é entender como que as pessoas estão fazendo DevOps no mundo inteiro. Então, se vocês procurarem no Google por hashtag 2019 S... É isso aí? É. 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 2019 S.O.D.R. Vocês conseguem responder essa pesquisa e está aberto até maio. Por favor, participe. E é isso aí. Muito obrigado. E pergunta... Ah, por favor, mandem feedback. Tem o link do evento para mandar feedback. Isso é importante para mim. Se você gostou, manda feedback. Se você não gostou, manda feedback. Eu adoro feedback. Obrigado. Perguntas? Temos sempre perguntas. Tem uma aqui, outra aqui. Já chegou. Maria. Seguinte, você está falando dos papéis de cada pessoa durante o incidente. a gente vê isso hoje de uma forma um pouco... Não que seja diferente, mas seja necessário algumas mudanças assim. Porque eu vejo, por exemplo, a equipe de telecom hoje numa empresa onde eu trabalho. Às vezes, a equipe é acionada simplesmente para falar para um desenvolvedor ou para alguma outra pessoa o que está acontecendo na rede porque aquela pessoa não tem aquela visibilidade. Isso seria quase dar um pitaco em cima do trabalho daquele cara. Que ponto até que você acha que isso é válido ou não porque você está interferindo no trabalho daquela outra pessoa. Pode ser de uma boa forma ou não. Aí eu acho que vai muito do fim da pessoa que está naquele caso. Sem conhecer todos os detalhes do seu ambiente, a forma como eu interpreto isso é o seguinte. O seu sistema de monitoramento é a pessoa que liga. Olha, gente, deu problema. Você está sabendo que deu problema? e quem declara o incidente é a equipe de rede, é a equipe que você ligou. Então, quem está tendo o incidente é eles. Agora, muitos incidentes, de fato, é o seu cliente que vai ligar, é alguém que vai detectar porque não tem monitoramento perfeito. O ideal é que o seu SLO esteja bem monitorado para isso não acontecer. Mas, você dar o alerta de que o incidente está acontecendo é extremamente válido. E aí eles começam o incidente. Respondi? Beleza. A pergunta foi se o relatório da Dora é parecido com o Puppet Labs que é divulgado anualmente. Eu não sei. Eu vou assumir que não, mas eu não sei, desculpa. eu posso olhar e a gente fala. Como que vocês priorizam ou sabem quando que é hora de escalar o incidente ou não? Vocês têm uma régua de critérios objetivos? O comandante do incidente decide, ah, isso aqui é pequeno, não precisa usar ninguém, fica com o mesmo. Como é que vocês... Ótima pergunta. Como que você decide se você vai declarar o incidente ou não? Olha, regra número um. Ninguém nunca vai te criticar porque você declarou o incidente porque você achou que era crítico o suficiente e, na verdade, não era. Porque a empresa nunca perde por causa disso. No mínimo, a gente aprende que tem que melhorar o monitoramento. Então, se você acha que é um incidente, declara o incidente. Porque o que não pode acontecer é o contrário. Você achar que é um incidente e falar assim, ah, mas eu não tenho certeza, aí no final era e você não agiu da forma correta. agora, no quesito de se preparar, isso é uma questão que você vai discutir na empresa. Gente, a gente vai declarar incidente se a gente vai perdendo 5 mil reais por hora? Sim? Não? A gente vai declarar incidente se a gente vai perdendo 1 milhão de reais por hora? Eu acho que sim. Eu espero que sim. E, de preferência, já aviso o CEO lá, né? Então, como é que é? Tem duas mãozinhas levantadas, vão ser as duas últimas perguntas, tá? Respondi? Já houve falha na misturação do problema? Ah, é um problema pequeno, mas na realidade era uma mini hecatombe nuclear surgindo no horizonte. Cara, super comum e é uma coisa para você olhar no seu post-bortem e o maior incidente que eu já trabalhei pessoalmente, quando ele chegou eu falei assim, ah, isso não é nada não. E aí eu fiz a transferência para a próxima cidade, faltava 15 minutos para o meu shift acabar, aí eu transferi para a próxima cidade, no outro dia, 6 horas da manhã, alguém me aciona e falou assim, cara, o bicho está trabalhando. Então, assim, acontece, ninguém é perfeito, gente, nenhum sistema é perfeito, o importante é no post-bortem depois você olhar isso. Respondi? Valeu. É a última. Todos esses papéis durante o incidente é sempre alguém do time da SRE ou tem outros engenheiros que também participam ou alguém de fora da engenharia? Boa, ótima pergunta. Cara, se você é o comandante do incidente, pelo menos dentro da cultura do Google, você vai mais que hoje, daquele momento que o CEO, você pega quem você precisar. Não tem recurso que não esteja disponível para você. Então, você vai pegar um SRE, você vai pegar um dev, cara, a empresa está perdendo. Então, não tem burocracia. Em geral, é a equipe SRE que é responsável por aquele produto. Mas, é quem você precisar. Respondi? Gente, muito obrigado e... Aplausos.